Meu velho pai, preste atenção no que lhe digo Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto Por que papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho, o que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado, é seu filho que está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste, porque é que está chorando Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar, esta é minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho adorado Estarei sempre a seu lado, não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho Não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança A sua grande esperança era me ver homem formado Eu fiquei grande, estou seguindo meu caminho E você ficou velhinho, mas estou sempre a seu lado Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam, seu olhar se escureceu A sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu Meu papaizinho, não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho, abandonado Eu sou seu guia, sou seu tempo, sou seus passos Sou sua luz e sou seus braços Sou seu filho idolatrado Senta aqui neste banco, pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos E me encarar, agora chegou sua hora Chegou sua vez, você vai pagar Eu sou a própria verdade, chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar, nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio, você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho, você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu, você arrasou Meu pai te deu inteligência Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas, você não salvou Em vez de curar os enfermos Em vez de curar os enfermos Armas nucleares, você fabricou Usando sua capacidade, você destruiu Você se condenou A sua ganância foi tanta E a sua ganância E a você mesmo, você exterminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não pra matar seu irmão Nem para jogar bombas nas minhas crianças Foi você que causou essa guerra Destruiu a terra dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado pra sempre Vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro covarde e profano É um grão de areia frente ao oceano Seu ouro falou alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Filho de Deus Levantei-me um dia bem cedo Pra ver lá na praia a minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Só vi seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita Jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler A onda do mar a carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota Voando baixinho a carta agarrou Eu voltei na praia para ver O sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda Ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota Voando baixinho cantando assim O sinal dos seus pés que na areia que ela me deixou Com tantas mulheres para eu procurar Para eu amar sem me comprometer Porque é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que hoje só me faz sofrer Não tenho direito à felicidade É a pior coisa que me aconteceu Não posso esquecê-la, meu Deus, que castigo Eu já sei que ela nada quer comigo Ela é mulher de um conhecido meu Com todo o dinheiro que eu tenho guardado Nem posso chegar perto dessa mulher Até o leito dela é todo decorado Com ouro brilhante, tudo que ela quer Se ela fosse pobre eu lhe daria tudo Porém veja o que o destino me deu Seu marido é jovem, é muito atraente Ela gosta dele apaixonadamente E o pior que ele é mais rico que eu Um dia na rua peguei na mão dela Eu disse pra ela por favor me atenda Durma uma noite em meu apartamento Por trinta por cento da minha renda Ela respondeu dinheiro eu tenho muito Se afaste de mim antes que eu me ofenda A educação é uma joia rara E você não tem vergonha na cara Saiba que meu corpo não está à venda A luaia rara A luaia está à venda Enquistar Lá da roça, por favor preste atenção Aqui vai o nosso abraço a vocês todos meus irmãos Labradores lá do norte e do sul desta nação Vocês têm a nossa estima e nossa consideração Se você é pobre ou rico, não ligue pra isso não Faça o bem e vá em frente com amor no coração Não se esqueça que Jesus nas águas do Rio Jordão Foi batizado por um pobre Que se chamava João São José foi carpinteiro, Pedro foi um pescador Cristo sendo o rei do mundo foi um grande pregador Na hora da refeição é que devemos dar valor No meu povo da lavoura, no povo trabalhador Grande mestre do universo, atendem-nos por favor Leve-nos por um caminho de bondade, paz e amor Dê coragem a minha gente, meu poderoso Senhor Abençoai sempre a família É todo labrador A pessoa que é da roça, eu estive observando Não faz feio, não se enrosca no lugar que vai entrando Sua maneira é conhecida quando ele está chegando No rosto de um labrador, vergonha sempre está sobrando Ele sabe muito bem onde põe o seu nariz Sua humildade é conhecida como o canto da perdiz Ladradores desta terra é bem profunda a sua raiz Você é a mão de ferro Que sustenta este país Briguei com ela só pra ver ela chorando Porque sabia que ela gostava de mim Queria apenas ver seu pranto derramando Jamais pensei que aquela briga fosse o fim Ela foi embora sem dizer pra onde ia E eu fiquei triste sozinho a chorar O sol desceu e a lua veio novamente Eu esperava mas meu bem não quis voltar Segui seu rastro na areia da estrada Na esperança de encontrar o meu benzinho Mas de repente veio a chuva e apagou Cada estrada ou sinal dos seus pezinhos Fiquei tão triste sem saber o que fazia Pus um anúncio no jornal dizendo assim Se alguém achar meu amorzinho tenha pena Faça o favor de devolver ela pra mim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque talvez alguém a possa encontrar Moro na rua da amargura 25 Apartamento 37 quinto andar Segui seu rastro na areia da estrada Na esperança de encontrar o meu benzinho Mas de repente veio a chuva e apagou Lá da estrada ou sinal dos seus pezinhos Fiquei tão triste sem saber o que fazia Pus um anúncio no jornal dizendo assim Se alguém achar meu amorzinho tenha pena Faça o favor de devolver ela pra mim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque talvez alguém a possa encontrar Moro na rua da amargura 25 Apartamento 37 quinto andar Moro na rua da amargura 25 Minha Sai da frente, lá vem eles minha gente Agora o chumbo é quente, eles tem toda razão Não fique aí se não quiser virar de fundo Ir pra cidade dos pés juntos dentro de um lindo caixão Um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão Os dois querem os bandidos pra levá-los à prisão Se os bandidos resistirem e atirarem de repente Se sabe quem puder porque daí é chumbo quente Sai da frente, lá vem eles minha gente Agora o chumbo é quente, eles tem toda razão Não fique aí se não quiser virar de fundo Ir pra cidade dos pés juntos dentro de um lindo caixão Um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão Os dois querem os bandidos pra levá-los à prisão Se os bandidos resistirem e atirarem de repente Se sabe quem puder porque daí é chumbo quente Se sabe quem puder porque daí é chumbo quente Amém. Eu morava com minha mãezinha Em uma casinha no certo lugar Mas depois minha mãe faleceu Que tristeza, meu Deus, quanto, quanto chorar Com a alma cheia de amargura Fiz a sepultura dando a despedida Com a terra que Deus fez Adão Seportei no caixão, mamãezinha querida Eu fiquei padecendo sozinho Seguindo o caminho que Deus me traçou É bem triste perder neste mundo O amor tão profundo de quem nos criou Nunca mais vou beijar o seu rosto, meu Deus Que desgosto, que desilusão Dos meus erros que eu fiz nesta vida Mãezinha querida, lhe peço perdão Ao perder mamãezinha querida Alegria da vida também teve fim Hoje chego na minha casinha Não vejo a velhinha esperando por mim Sinto a dor invadir o meu peito Não tem outro jeito, me põe a chorar Vou seguindo esta triste sorte Esperando que a morte venha me buscar Música Música Se eu pudesse estaria agora Agarradinho Com quem me adora Bebendo um trago e curtindo o som Música 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 O cabra quando é valente Sendo machão Finge que não sente Mas ele vive num desespero Música Fica inquieto Fica inquieto com dor na alma Nos braços dela ele se acalma Fica mansinho igual um carneiro Música Música O cara que está distante Lembra seu bem a todo instante Coração pula o sangue esquenta Música 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 Quando o sujeito está apaixonado Soluça chora e fica calado Assim não tenta tu que aguenta Música 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 Para quem ama não tem distância Não tem fronteira O sujeito avança Só para ver o amor preferido Música Música Quem ama a mulher casada É perigoso Nem cruzilhada Um 44 no pé do ouvido Música O amor é cego e não tem preço É a dor mais triste que eu conheço Não tem cientista que vai dar jeito Música Música O amor é igual uma erupção Que derrama fogo Igual um burcão Explodindo tudo dentro do peito Música Cantando estes versos Eu quero falar O soldado sem farda Que é nosso irmão Soldado sem farda É você lavrador Que derrama o suor Com suas próprias mãos Com suas próprias mãos Soldado sem farda Que vai um abraço Das forças armadas Da nossa nação Aceite também O abraço dos artistas Do rádio, do disco e da televisão Música Música Soldado sem farda Que luta no campo Com frio ou calor Isto possa ou não possa Ninguém na cidade não existiria Não fosse você Não fosse você O soldado da roça Com seus braços fortes Soldado sem farda Você colhe o fruto Que nasce da terra Aceite portanto com sinceridade O abraço da nossa marinha O abraço da nossa marinha de guerra Música 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 Excelentíssimo senhor presidente Música 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 Oi Música Música Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na ventinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse fico de fogo, saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na ventinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse fico de fogo, saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na ventinha tomar um pingão Criei três filhos com trabalho e muita luta Eu era pobre, batalhava noite e dia Com sacrifício eu cuidei dos meus meninos Pelos formados era tudo que eu queria Com fé em Deus eu sofri sem dizer nada Mesmo encontrando somente dificuldade Tinha uma coisa que me enchia de prazer Eu queria mesmo ver meus filhos na faculdade Sem alimento eu passava muitos dias Sem agasalho eu dormia no inverno Mandava todo o meu dinheiro pra cidade Para meus filhos comprarem livro e cadernos Deus me ajudou, todos eles se formaram Advogado, engenheiro e professor Depois eu fui morar com eles na cidade Sem saber que a verdade ia me encher de dor Veio a velhice e meus cabelos branquearam Fiquei doente e minha força foi vencida Aqueles filhos que eu formei com tanto amor Acham que agora atrapalho suas vidas Eles mandaram eu morar em um asilo Hoje me negam seu amor, sua atenção Eu fiz de tudo para vê-los bem formados E aqui estou jogado na pior ingratidão Todo dinheiro que eu ganhei honestamente Eu gastei tudo para formar os meus filhos Cada custão que eles me fizeram gastar Serviam pra eu comprar meu passaporte para o asilo Tem duas classes de gente no mundo Eu gosto mesmo e dou muito valor É o operário que eu respeito tanto O outro é meu irmão labrador É o operário que fabrica tudo Com seriedade e com muito amor O labrador das mãos abençoadas Planta e cole na terra sagrada Seja empregado ou empregador O labrador às vezes perde tudo Com a seca ou a inundação Eu sou um artista pequeno Mas tenho pelos labradores consideração Eu vim do campo, me guiei na roça Trago essa gente no meu coração Se for preciso eu volto de novo Para o trabalho junto do meu povo Por quem tenho grande admiração A nação inteira sensibilizada Agradece a grande colaboração Do operário e dos labradores Pelo seu trabalho em prol da nação O que se vê nesse país gigante É fruto da luta de um povo gentil Que não mede esforço e nem sacrifício Enfrenta o perigo para o benefício Da terra querida chamada Brasil Caminhando sob as pedras das colinas Entre os rios que fascinam pelas trilhas do amor Sinto que alguém passo a passo segue comigo É nessa hora que eu digo Obrigado meu Senhor Eu lhe agradeço pela fé que me conduz No fim do túnel onde a luz mostra o rosto do pastor Pastor de almas que ninguém julga estranho Me recebe em seu rebanho Meu guardião, meu salvador Jesus Cristo Jesus Cristo Não me deixe, eu me peço por favor Jesus Cristo Não me negue o seu amor Não tenho medo das correntes da maldade Meu barco na tempestade Não foge da linha reta O meu barqueiro vem do ventre de Maria Não me atingem as bruxarias De nenhum falso profeta Se me atirarem no abismo da crueldade Nas muralhas da verdade Buscarei meu protetor Aí serei escoltado por esse guia Conhecido por Messias Filho de Deus Criador Jesus Cristo Jesus Cristo Não me deixe, eu me peço por favor Jesus Cristo Não me deixe, eu me peço por favor Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Não me negue o seu Sei que o povo todo espera A sua volta aqui na terra Por tudo que você fez Uns querem lhe adorar Outros querem lhe humilhar Lhe condenando outra vez A verdade mostra o fato A que muitos bons suspilados Provocam tortura e dor Aos filhos dono impotente Aqui o inocente paga pelo pecador A maldade e a fome estão transformando os homens Espalhando o sofrimento Tem gente muito aflita Mesmo assim ainda acredita Nos seus santos mandamentos Tem juntas por toda parte Prontos para entregar-te Meu querido Salvador Oh que bom, que bom seria Se eu pudesse ver-te um dia Frente a frente, meu Senhor Eu lhe peço nesses versos Grande rei do universo Me perdoe se falo isso O povo armado até os dentes Vai matar-te novamente Não volte, meu Jesus Cristo Tem Judas por toda parte Prontos para entregar-te Meu querido Salvador Oh que bom, que bom seria Se eu pudesse ver-te um dia Frente a frente, meu Senhor Eu lhe peço nesses versos Grande rei do universo Me perdoe se falo isso O povo armado até os dentes Vai matar-te novamente Não volte, meu Jesus Cristo O povo armado até os dentes Vai matar-te novamente Não volte, meu Jesus Cristo Como dói meu coração Deus, meu Pai, meu Guardião Frente a Ti eu me humilho No trabalho fiz de tudo Para pagar os estudos E formar os meus dois filhos Minha filha que mais amo Ser juiz era seu plano Tudo foi um desfrazer Essa história que eu lhes digo Foi que aconteceu comigo Você vai cuidar do amigo Não deixe lhe acontecer Mandava mensalidade Pra pagar a faculdade Tudo foi com muito amor Molhava minha camisa Pra ver a filha juíza E um filho promotor Minha esposa já doente Trabalhando honestamente Deus levou aos seus cuidados O seu último pedido Me disse meu bom marido Vá ver os filhos queridos Quem sabe já estão formados Pensando somente neles Fui encontrar-me com eles Embora fosse distante Promotor não encontrei Meu filho amado era um rei Mas o rei dos assaltantes Perguntei por minha filha Me disseram siga trilha Esse jogo o pai não joga Não vi nem uma juíza Porém vi uma rainha Pai felicidade minha Uma rainha das drogas Vinde a mim os pequeninos Diz-se o rei divino Palavras que nos confortam Pai e mãe choram suas dores As drogas causam horrores Espinhos e poucas flores De um caminho Quase sem volta Deus me pague meu irmão Pelo trabalho Que você vem realizando o ano inteiro Você é a mola mestra que sustenta 120 milhões 120 milhões de brasileiros Você alimenta todo mundo com seus braços Mesmo assim tem gente que não vê o seu valor Muitas pessoas não sabem que o seu sustento É o sagrado alimento que provém do labrador Tem muita gente que te chama de caipira Porém sua comida foi você que plantou Eu me revolto contra aqueles que te ofendem Porque caipira é a mãe de quem falou Sem você meu labrador ninguém é nada Ninguém seria formado em coisa alguma Todos deviam te tratar com mais amor Sem você meu labrador ninguém é coisa nenhuma O presidente desta nação reconhece Que você é um herói trabalhador E em nome do poder que lhe foi dado Ele diz muito obrigado a você meu labrador Não me canso de gritar pro mundo afora Não me canso de falar dos meus irmãos Não me canso de falar dos lavradores Eu os quero de todo meu coração A verdade está no mar e nas montanhas Nas estradas, na cidade e no deserto Toda casa onde vive um lavrador Pode crer que Jesus Cristo está por perto Nazareno do olhar meigo e puro Amparai nosso querido labrador Dê a ele muita força para a luta Dê a ele esperança, paz e amor Quando alguém fala mal do homem do campo A barra pesa, a gente briga, a coisa engrossa Porque aquilo que comemos na cidade Vem do braço da minha gente da roça Juventude que trabalha sorridente Sobre a luz que vem de um céu da cor do anel Labradores vocês estão construindo Nossa pátria, nosso querido Brasil A barra pesa, nosso querido Brasil A barra pesa, nossa pátria, nossa pátria A barra pesa, nossa pátria, nossa pátria Oi, menina cheirosa, corvinha, enxuto, coisa gostosa, porque você me judia assim Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim Coisinha da minha vida, minha cachaça preferida, não posso te esquecer Você vive dentro de mim, me torturando pra ver meu fim, deixe-me entrar dentro de você Vou entrar no seu coração e vou machucar pra ver quanto é bom Você vai chorar, você vai sofrer Vou deixar você sem dormir, você vai penar sem poder sorrir Não vai conseguir me esquecer Oi, menina cheirosa, corvinha, enxuto, coisa gostosa, porque você me judia assim Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim Oi, menina cheirosa, corvinha, enxuto, coisa gostosa, porque você me judia assim Oi, menina cheirosa, corvinha, enxuto, coisa gostosa, porque você me judia assim Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim Muitos milhões de labradores todo dia Levantam cedo, cumprindo sua missão Eles merecem nosso amor, nosso respeito, nosso carinho, nossa eterna gratidão Quero que Deus proteja o povo da lavoura, para que ele jamais caia num ardir O lavrador é um guerreiro abençoado, é o exército sagrado do meu querido Brasil Salve, salve o trabalhador da roça, que Jesus Cristo faça sempre feliz É o lavrador que dia e noite está atento, colhendo os alimentos que sustentam esse país Muitos milhões de labradores todo dia Levantam cedo, cumprindo sua missão, eles merecem nosso amor, nosso respeito Nosso carinho, nossa eterna gratidão Quero que Deus proteja o povo da lavoura, para que ele jamais caia num ardir O lavrador é um guerreiro abençoado, é o exército sagrado do meu querido Brasil Salve, salve o trabalhador da roça, que Jesus Cristo faça sempre feliz É o lavrador que dia e noite está atento, colhendo os alimentos que sustentam esse país É o lavrador que dia e noite está atento, colhendo os alimentos que sustentam esse país Quem fala de nós é porque tem despeito Não creia meu bem, é somente maldade Você pode ver que essa falsa gente só quer destruir nossa felicidade Eles fazem tudo para separar-nos, porém meu amor por você é profundo Não adianta briga, não adianta encrenca, não troco você por nada deste mundo Não fique assim triste, não brigue comigo Não ligue meu bem ao que esse povo diz Eles têm ciúmes do nosso namoro Eles têm inveja de quem é feliz Fique aqui comigo, não me deixe nunca Olhe nos meus olhos que vou lhe dizer Posso perder tudo nesta minha vida O que eu não quero é perder você Sabe-se que lhe adoro tanto Sem você é bom Sem você eu não sou nada Vamos viver bem juntinho Sem ligar pra essa gente despeitada Eu não quero é perder você Estou cansado de andar Estou cansado de andar procurando alguém Que queira ser meu bem Andei pelo deserto ardente Mas infelizmente não achei ninguém Cruzei montanhas e cidades Planícies que não tem mais fim Será que Deus não fez ninguém que dê certo pra mim Um dia minha estrela irá brilhar Mostrando-me o estradão Por onde seguirei sorrindo Encontrar a dona do meu coração Tremendo beijar em seus lábios Os anjos cantarão o hino Daí nossos dois corações terão um só destino Em cima da colina verde A nossa casinha eu vou construir O triste canto da andorinha que voa sozinha Eu quero ouvir Na encosta da grande montanha Pertinho de um regata em flor Com ela vou viver feliz Na colina do amor Foi um dia na cidade Para ver Se eu arrumava uma garota para mim Desci a rua da estação rodoviária Foi me sentar no velho banco do jardim Fiquei olhando os passarinhos que cantavam Entre as folhas de um lindo pé de alecrim E de repente uma garota muito linda Sentou-se a meu lado e sorrindo me disse assim You know, you're very handsome I like you You're a honey I love you Ao ver a moça me falando desse jeito Eu dei um tapa no seu rosto encantador Ela saiu derramando suas lágrimas Todos notaram que era grande a sua dor Suas palavras guardei em minha memória Sei que feri profundamente o seu amor Para saber o que ela tinha me falado No outro dia procurei um professor Professor, eu estou chateado Bati no rosto de uma linda garota Agora estou triste, sabe? Você bateu na moça por quê? Bati porque ela me xingou Bem, e do que foi que ela lhe xingou? Ela me xingou de um tal de I love you O que é isso, meu amigo? Ela disse que te ama Então ela disse que me ama? É claro que ela disse isso Você é um burro dos grandes, hein, cara? É, sou o mesmo Agora vivo procurando essa garota Se eu não a vejo, acabo ficando louco Eu sou culpado, é bom que eu sofra até morrer Sofrendo muito, para mim ainda é pouco Todos os dias me sento no mesmo banco Lá no jardim, onde a história aconteceu Chorando espero para ver se ela volta Mas até hoje ela não apareceu É, quem nasce burro tem que comer gatinho